Estorias 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 O que eu vou falar? Histórias de amor Hoje me volto a despertar Son tus besos algo mais Que llevo dentro de mim Tengo muito que dizer Oigo vozes sem razão Não sei viver sem você Histórias de amor Ojos que miram com ilusão Passagens vividas entre os dois Imposíveis de borrar Histórias de amor Ojos que miram com ilusão Passagens vividas entre os dois Imposíveis de borrar No puedo entender Que te alejo de mim Necesito encontrar Necesito encontrar O motivo que te hizo partir Histórias de amor Ojos que miram com ilusão Passagens vividas entre os dois Entre os dois Imposíveis de borrar Histórias de amor Ojos que miram com ilusão Passagens vividas entre os dois Histórias de amor Imposíveis de borrar Histórias de amor Ojos que miram com ilusão Passagens vividas entre os dois Passagens vividas entre os dois Imposíveis de borrar Histórias de amor Histórias de amor Histórias de amor Histórias de amor No sé cómo llegué hasta aquí Si estoy perdido Mil veces jure no volver Y aún sigo herido Libérame Tú pones en mi alas Y cruzaré el amanecer Y cruzaré el amanecer Contigo Contigo Azul profundo Cielo dolor Largas la espera Si esté cansado Si esté cansado Corazón Aún de almas ciegas Dispárame Tu fuego Hacia mi El amor Y en mi alma Y el hielo se irá de la piel Y el hielo se irá de la piel Mañana 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 Pode começar de novo A nossa história de amor Mañana Mañana Verás que o céu Aguarda algo para nós Em refúgio de tua voz Sou como um niño Que espera o fim do tempo Casi escondido Liberame Tu pones em mim E cruzar o amanhecer E cruzar o amanhecer Mañana 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 Puedo começar de novo A nossa história de amor Mañana Mañana Verás que o céu Aguarda algo para nós Sei que não posso perdertes E, meu amor, se queres ver E, meu amor, se queres ver E, meu amor, se queres ver O céu Aguarda algo para nós Mañana 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 Verás que o céu Verás que o céu Aguarda algo para nós Mañana Mañana O céu E, meu amor, se queres ver Cielo os olhos e posso ver Tudo o que aconteceu entre nós dois A casa é grande e tu não estás Em cada triste rincão que juramos amar Espera um momento Se ainda queda algo de amor Em teu coração Quédate comigo esta noite Um minuto mais Para respirar Quédate comigo esta noite Tudo mudará Não me negues, não Uma oportunidade Oh, não Com minhas mãos vou dibujar Esa dulce razón que não te deixe marchar E espera um momento Se ainda queda algo de amor Em teu coração Quédate comigo esta noite Um minuto mais Quédate comigo esta noite Um minuto mais Para respirar Quédate comigo esta noite Que tudo mudará Tudo mudará Tudo mudará Amor Quédate comigo esta noite Com me Congepen me Comigo Tudo mudará Quédate comigo Comigo! Comigo! Conします Tudo mudará Tudo mudará Tudo mudará tutto mudará Tudo mudará Com você Diz Me alejei, sem saber porquê De todas as coisas que não me fazem bem Meu coração não pode cair Cruzei a ruta da soledade Tenho cicatrices, mas sigo igual Meu coração não pode cair Me perdi no desierto De os que andam sem parar Consegui os boletos Que me lleva lejos de este lugar Detrás do mar, debaixo de mi piel Não sei quando e onde eu te encontraré Meu coração não sabe perder Al norte, al sur, en el este tan benço En la profunda calma del amanecer Mi corazón, yo me buscaré Eu sem ti sou um zero Só um cuento sem final E esta vez não me quedo Esperando o momento de verte chegar Detrás do mar, debaixo de mi piel Não sei quando e onde eu te encontraré Meu coração não sabe perder Buenos Aires, Rio, Cuba ou Santa Fe Bogotá, Miami e Madrid também Meu coração, eu te buscaré Me perdi no desierto De os que andam sem parar Consegui os boletos Que me lleva lejos de este lugar Detrás do mar, debaixo de mi piel Não sei quando e onde eu te encontraré Meu coração não sabe perder Al norte, ao norte, ao norte, ao sur O en el este tan benço O en la profunda calma del amanecer Mi corazón, yo me buscaré Porque mi corazón No puede caer Porque mi corazón No sabe perder No Pateando a luz Vestigios de amor Y sal No No dejas tu cruz Tus pies cruzando Y por favor Regresa pronto así E por favor Toma todo lo que quieras Que quieras de mi De un dia del viento Tan cerca de mi Sacude mi cuerpo Tu olor a jazmín De un dia del viento Castigo sutil Castigo sutil Tomaste mi aliento Hasta hacerme morir Hasta hacerme morir Hasta hacerme morir Inocente jardín Cadenas para arrastrar Anoche te vi Corriendo en la principal Si vas Si vas Y por favor Regresa pronto así Y por favor Toma todo lo que quieras Toma todo lo que quieras De mi Niña del viento Tan cerca de mi Tan cerca de mi Sacude mi cuerpo Tu olor a jazmín Niña del viento Castigo sutil Robaste mi aliento Hasta hacerme morir Hasta hacerme morir Toma tudo o que queres de mim Niña do vento Cerca de mim Sacude meu corpo Toda a jazmir Niña do vento Castigo sutil Cobaste meu alimento Até hacerme morir Até hacerme morir Até hacerme morir Até hacerme morir Eu sei Que não me portei bem Que te meti também Pero não foi mal Este amor foi culpa deste amor Que então meu coração sem ti Não pude controlar Não pude controlar Não pude controlar É que não me portei Te fuiste mais de um mês Tan só me quedo aqui Querendo recordar Queria recordar Não pude Não pude E não pude controlar E não pude controlar Amor Não pude E 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 tudo o que necessito Eres tu Tudo E tudo Cada coisa que há em mim Se faz tuja e assim Tudo E tudo 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 E começar E até o momento De estar Alegados Se faz Se Pensar Que é tão grande Este amor Lleva meu coração Donde Ninguém Chega E tudo O que necessito Eres tu Amor E tudo O que necessito Eres tu Como sangue Em minhas penas E um juramento A canção Todo Todo o que necessito Todo o que necessito Eres tu E tudo Tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. O que eu preciso, tudo o que eu preciso, você é você. Que temos que fazer sonreir ou chorar E assim que isto é um adiós Mirando aqui os dois Perdimos sem querer o tren de nossa fé O que nos fez reir, tudo isso já foi E não sei que dizer como final Já nada me suena muito original Tan só repetir Aunque não quede bem Eu te dou as graças por não dizer O que nos pode fazer Sufrir Se chegas a extrañar E sem querer chorar As linhas de dolor Estou disposto a borrar Não sei que dizer como final Já nada me suena muito original Tan só repetir Aunque não quede bem Eu te dou as graças por não dizer Não sei que dizer como final Já nada me suena muito original Tan só repetir Aunque não quede bem Eu te dou as graças por não dizer Eu te dou as graças por não dizer Tan só repetir Aunque não quede bem Eu te dou as graças por não dizer Um abraço. 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 E guardar uma luz no céu de esta dulce navidade Se a tua cidade muito longe está Ou essa ilusão onde não desperta Um deseo para ti Toda a dia e tempo para ser feliz Uma luz no céu brilha sem parar Uma luz no céu A voz se escutará Uma luz no céu Tu ángel guardar Uma luz no céu Esta dulce navidade Uma luz no céu Brilha sem parar Uma luz no céu A voz se escutará Uma luz no céu Tu ángel guardar Uma luz no céu Esta dulce navidade Esta dulce navidade Uma luz no céu Uma luz no céu Brilha sem parar Uma luz no céu Uma luz no céu A voz se escutará Uma luz no céu 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 Uma luz no céu